Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. É dado hoje mesmo o lançamento de Mortal Kombat 11, um dos games mais esperados do ano e com certeza uma franquia que está voltando com força para o mercado dos games em 2019. Com o lançamento do game e também o lançamento da sua data de embargo, diversas análises já foram postadas sobre o game que em média estão dando notas extremamente positivas. A gente está atualmente com uma média de 88% no Metacritic para Xbox One e uma nota de 83% de Metacritic para o Playstation 4. As análises das diversas mídias jornalísticas falam que o game está lindo, está com uma gameplay muito, muito elevada, evoluída e trazendo grandes diferenças para a franquia que são, em si geral, muito bem-vindas para Mortal Kombat. Entretanto, apesar do game estar lindo, com uma história icônica e com um combate ainda melhorado, o game está sofrendo com um seríssimo problema que seria, claro, a questão de microtransação. Pode não parecer, mas senhoras e senhores, Mortal Kombat 11 está enxotado de microtransação que faz com que o game chegue até a aparecer com um jogo de celular pelas táticas que eles estão aplicando no game. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e hoje eu e o Arti a gente vai explicar para vocês porque que tantas pessoas que estão fazendo análise de Mortal Kombat 11 estão falando dos problemas de microtransação do jogo. Pois é, Lion, a gente já está jogando o game desde ontem, ele lançou ontem meia-noite e, cara, eu já joguei uma parte do modo história, já joguei com amigos no online, já joguei as torres, cripta e já estou testando a maioria das coisas do game. E, cara, eu compartilho dessa mesma ideia de que o jogo está bem legal, a gameplay está bem legal também, só que, claro, que a gente está naquela época que microtransações são aquela pedra no sapato da indústria, né? Todo game tem que ter alguma coisa para estragar, velho. É muito difícil eles criarem um jogo livre disso e que não tenha polêmica, tá ligado? Então, galera, tem polêmica no Mortal Kombat 11, tem muita, muita merda no game em questão de microtransações e a gente vai passar tudo para vocês hoje. Portanto, galera, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central para você não perder a nossa análise. Nos próximos dias a gente pretende trazer para vocês o nosso veredito de Mortal Kombat 11, que a gente dá a nossa opinião e diz se vale ou não a pena comprar o game, beleza? Portanto, mantenha em mente que o vídeo de hoje é baseado nas análises de outras mídias jornalísticas internacionais e o que eles estão falando sobre o game, bem como também algumas horas de gameplay que a gente já teve para poder confirmar ou negar algumas coisas que eles falaram, beleza? Mas, enfim, galera, como a gente já falou, o game parece realmente estar muito divertido, estar lindo, mas a gente vai falar sobre os problemas de microtransação. Porque parece que a Warner e a NetherRealm enxotaram tanto, mas tanto grinding para te obrigar a comprar moedas pagas por microtransação que parece que, sabe, acaba estragando a progressão do jogo e a gente vai te explicar porquê. Existem algumas maneiras de se ganhar cosméticos e outros itens em Mortal Kombat 11. E essas duas maneiras, basicamente, são as criptas e são as torres. Vamos começar com as criptas. As criptas são fases totalmente diferenciadas do MK11, que são como se fossem dungeons. Você seleciona o seu personagem e você vai ficar com uma câmera em terceira pessoa explorando essa dungeon, tendo que fazer puzzles e abrindo, digamos assim, loot boxes. Elas vão estar espalhadas, escondidas por essa dungeon. E o seu objetivo é encontrar essas loot boxes e abri-las para poder ganhar itens aleatórios. Isso aqui aí começa já uma pegadinha, né? Você pode passar horas nessas benditas, nessas criptas, nessas dungeons. E as loot boxes que estão ali, para abri-las você precisa gastar dinheiro. Você precisa gastar a moeda do jogo para poder abrir ela. E, cara, você recebe apenas três itens aleatórios. Que, olha só como é bizarro. Os itens são aleatórios e tem tantas opções inúteis de coisas, sabe, ridículas, que é difícil você pegar, por exemplo, um Fatality novo, uma animação de entrada foda. Porque a gente tem coisas como músicas, artes conceituais, ícones de jogador. A gente tem um bilhão de coisas inúteis. E as coisas que a gente realmente quer acabam tendo pouca possibilidade de estar caindo quando você abre uma loot box. Então acaba sendo um problema, porque quando você tem uma progressão baseada em loot box, que nem a gente teve com o Battlefront 2, você já sabe que o jogo não vai ser dos melhores em questão de progressão. Pelo contrário, ele vai ser uma bela de uma bosta, já que você nunca sabe o que você vai ganhar e você fica sempre a esmo da sorte, né, cara? Isso não é divertido para ninguém, vamos falar a real. Sim, o melhor sistema de você progredir num jogo é ele te falar exatamente o que você tem que fazer para conseguir aquilo. Sei lá, tem a cripta. Aí o jogo poderia falar para você, por exemplo, termine a cripta, chegue até o local da cripta, ou abra não sei o que da cripta e você ganha o que você quer, tá ligado? Ganha a skin que você quer, ganha o Fatality, entendeu? E não fazer você rodar um baú ali, porque além de você ter que abrir um baú e aleatoriamente tentar conseguir o item, você gasta a moeda do jogo que você ganha durante as partidas, tá ligado? Então você tem dois tipos de progressão, um para conseguir a moeda e outro para tentar conseguir o item. Esse é o famoso grinding, né? É um sistema de progressão que é tão lento, tão maçante, que ele te obriga a passar horas e horas e horas para conseguir um pouquinho de recurso para tentar conseguir uma coisa que você quer. Ao contrário de uma progressão satisfatória, em que você foi jogando e progredindo de uma maneira decente, coisa que aparentemente está faltando em Mortal Kombat 11, já que já estão relatando que você precisa de duas horas para pegar itens básicos nessas criptas. Ou seja, é um problema para quem quer evoluir por meio dela. Ah, e vale lembrar também que já falaram que dentre esses três itens que você pode ganhar dentro da loot box da cripta, você pode ganhar, por exemplo, uma chave que vai abrir uma porta dentro da cripta. Ou seja, você tem menos chances ainda de encontrar um item que você quer, cara. É um absurdo. Mas enfim, outro modo de ganhar itens cosméticos e outros itens em geral do Mortal Kombat 11 é o modo torre. A gente já tem torre em todos os outros Mortal Kombat mais recentes, então não é nenhuma novidade que ele está voltando para a franquia agora. Só que esse tem algumas modificações. Existem várias torres gerais, torres por tempo, que vão modificando suas propostas. E também tem as torres de personagens específicos. E o que acontece, você pode utilizar dessas torres de personagens específicos para progredir na torre, passando fase por fase, eliminando seus inimigos, e aí você vai liberando itens para o personagem que você está jogando. Então, por exemplo, fazer a torre do Sub-Zero vai liberar itens do Sub-Zero. Fazer a torre do Scorpion vai liberar itens do Scorpion, e assim por diante. Entretanto, apesar da ideia ser interessante, para você sempre poder liberar o que você quiser focando no seu personagem, as torres são desbalanceadas, e eu vou te explicar porquê. Eles forçam você a perder por causa da dificuldade altíssima dos inimigos. A galera está falando que, por exemplo, a Yaa é avançada, e ela detecta os seus movimentos. Então, se você é um cara que fica defendendo por baixo, ela começa a atacar por cima. Se você está defendendo por cima, ela ataca por baixo. E aí você nunca tem uma zona de conforto, ou uma zona de parar para pensar que você está tendo uma luta meio que de igual para igual. Até aí, você pode me debater que é só uma questão de get good, ficar bom no jogo e para de chorar e jogar direito, correto? Mas assim, eles também modificaram o mapa e os inimigos. Olha só, que bizarro. Diversas lutas das torres têm modificações como, por exemplo, constantemente eles ficam tacando granada em você sem parar, e você não tem como bloquear as granadas. Eles tacam flashbangs, que vão inverter os controles da sua gameplay. Se você coloca para ir para a direita, ele vai para a esquerda e vice-versa. Tem mísseis teleguiados, que também você não pode desviar. Os inimigos dão dano simplesmente por estarem perto de você, você não pode se aproximar deles. E às vezes o chão pode ficar congelado por completo, e se você tocar no chão, você fica paralisado. Ou seja, só para você ver que tem algumas modificações nessas fases das torres, que são claramente feitas para te fuder completamente, cara. É, pelas horas que eu joguei, eu joguei o quê? Duas horas e pouquinho ontem de madrugada. E o que acontece? Eu joguei vários modos, mas quando eu fui para a torre, você tem que fazer quatro torres, antes de liberar mesmo as torres de fato, né? Porque essa galera que está falando dessas coisas roubadas, já são das torres que já estão avançadas, né? No caso, você tem que passar de quatro torres iniciais, e eu só fiz uma torre inicial ali, porque eu joguei o modo história, eu joguei outras coisas, né? Então eu não cheguei a esse ponto ainda. Mas eu já digo o seguinte para vocês, galera. A IA está bem quebrada, velho. Porque eu estou jogando no modo normal, e olha que eu perdi algumas lutas para IA nessa torre, cara. No tutorial, Léo. Não, é muito fácil, velho. E tipo, essa parada aí de granadas e efeitos do ambiente, é muito bizarro, porque de fato é muito roubado, cara. Não tem como desviar. Porque vem um míssil na tua cara e tu não tem como desviar. É tipo, muito rápido. É questão de segundos, milésimos, sabe? Eu acho que o pior é o que vem depois, que é a questão de quando você perde, o jogo te oferece a opção de você pagar para passar a luta sem ter que lutar. Isso eu acho que é o pior para mim, cara. Tipo, microtransação para você ganhar a luta. Isso para mim... É onde eu ia chegar. Tipo, tudo que a gente falou aqui, vai ter galera que vai falar Ai, mas isso é choro. É só você jogar bem. Aprende a jogar. Aprende a desviar. Pá, 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 pá. Só que assim, se fosse só para ser uma coisa desafiadora, eles não teriam implementado o que o White falou. Porque quando você perde uma luta na torre, ele te oferece a opção de pular luta. Tem uma nova moeda no jogo, que é o Skip Token, que você utiliza essa moeda para poder pular essa luta e já ir direto para a próxima fase, velho. Tipo, mano, por que eles estariam implementando isso se não fosse por um motivo por trás? Se eles não soubessem que estava quebrado, eles não colocariam isso. Exatamente. Por quê? Porque é intencional. Eles querem que seja quebrado, eles querem que seja difícil, eles querem ver você gastando dinheiro para poder comprar token. E isso entra na mesma pegada do Fatality Fácil, cara. Eles querem facilitar de alguma forma, deixando um pouco mais difícil as coisas, tá ligado? Eles querem deixar tudo bem complexo, bem difícil, para fazer com que você gaste dinheiro com um Fatality Fácil, com um token de pular, saca? Então, tipo, dá para ver que, tipo, eles estão meio que mobilizando, né? Fazendo com que o Mortal Kombat seja um game mobile. Porque, cara, você vai nos games gratuitos de celular, é isso aí, cara. O jogo é extremamente difícil. Paga mais uma vida. É. Ó, você morreu aqui. Quer pagar por uma vida? Você continua sem, tem que reiniciar a fase, velho. E é engraçado isso, Léo, porque, assim, eu estou jogando o game e quando aparece para você usar o token para pular a luta, diz que não está disponível ainda. Então, o que os caras fizeram? Eles desativaram o sistema de tokens, não colocaram no lançamento, para a galera, nas análises, não falar sobre, velho. Então, assim, as micro-transações do jogo, a maioria está desativada ainda. Porque eles vão começar a fazer isso depois, porque a galera está dando nota boa para o jogo agora, as mídias, e é o que eles querem. Depois eles vão lá e metem o nosso hardware, né? É tipo isso. Exatamente. Eles querem criar um período, assim, de lua de mel, que é o lançamento do jogo. Deixa a galera das análises lá, sem micro-transação, de boas. Uma semana, duas semanas depois, eles ligam as micro-transação e aí, ó, começa a entrar no seu rabo. Isso tudo é questão de progressão, né? Ainda também tem a questão das gears, né? Porque as gears, né, ou armaduras, vamos poder dizer também assim, elas têm níveis e melhorias. Não é só questão cosmética. Cada gear tem um visual e slots diferentes para melhorias. O que acontece? Você precisa upar cada uma das gears, cada uma das peças das gears, separadamente. E eles já estão falando que pode levar, em média, 25 partidas por gear para upar no level máximo. Ou seja, grind pra caralho. Fora isso, as gears podem ser melhoradas, né, com melhorias específicas. Por exemplo, uma melhoria, né, um augmento, que te dá mais dano ou então um que te faz sofrer menos dano. Coisas assim. Só que assim, as melhorias são divididas em várias classes diferentes e, olha que bizarro, cada melhoria tem um encaixe diferente. É como se eu tenha uma melhoria e ela tem, ela precisa de uma tomada para encaixar, certo? Só que ela só encaixa na tomada A. Na tomada B, ela não consegue encaixar. E aí você, às vezes, tem uma melhoria de, tipo, 3% a mais de dano e você quer colocar no seu capacete. Mas o seu capacete tem entrada B. Aí você não consegue, sabe, utilizar a melhoria que você ganhou, velho. Você ganhou à toa. É um absurdo, velho. É um absurdo. Além de ter essas variações de classes diferentes e ter essa variação de encaixe, ainda tem a questão que a melhoria precisa ser do pedaço da gear específica. Por exemplo, se eu ganho uma melhoria de 3% de dano para o pé, eu só posso equipar nas botas. Eu não posso equipar no capacete, saca? Tipo, mano, é muito nichado. Você ganha poucos itens e eles são nichados para coisas específicas. Não, e o pior ainda é que quando você coloca os aprimoramentos nas suas armaduras, capacetes e tal, e aí, por um acaso, você conseguiu um capacete melhor lá. Sabe o que você faz, cara? Hum. Teoricamente, você tira tudo que você botou em uma para colocar na outra, né? Sim, isso. E aí você vai trocar o seu equipamento. Se eu peguei uma gear melhor, eu vou tirar aquelas melhores e eu vou colocar na nova gear, né, cara? Exatamente, mas em Mortal Kombat 11 você não vai fazer isso. Não. Porque para você tirar os aprimoramentos da sua armadura para colocar em outra, você precisa pagar para tirar os aprimoramentos para botar na outra. Olha isso, mano. Tudo custa dinheiro no jogo, velho. Como faz? Como faz, mano? Você tem que grindar as moedas e depois você ainda tem que grindar o resto, velho. É um absurdo. Porque vai fazer falta, cara. De tanta coisa que você gasta moeda no jogo que vai fazer falta, cara. Uhum. Claro que no nosso veredito a gente vai detalhar um pouco mais sobre a questão de moedas do jogo, se vai ser muito fácil ou não de conseguir, mas pelo que eu estou vendo aqui, velho, eu joguei duas, três horas lá, eu consegui 150 mil moedas do jogo, mas sabe o quanto custa para abrir um baú na cripta? Hum. De 3K a 15K, velho. Então eu entro na cripta, abro 10 baús, já foi três horas no meu gameplay, velho. É muito tempo. E aí, como é que faz? É muito tempo. Você gasta muito tempo e, sabe, não dá, velho. Tipo, dá para ver pela descrição da galera e pelo que a gente está vendo nas poucas horas de gameplay que realmente o jogo é desbalanceado, ele foi feito para grindar, velho. Parece que ele é um luter shooter de jogo de luta. Já viu isso, mano? Eu nunca vi isso, velho. Olha, sinceramente, eu recomendaria você esperar um pouco antes de comprar o jogo neste momento. Espera sair nosso veredito, espera sair um pouco mais clara essa questão de microtransações, porque com certeza eles vão colocar coisa nessa loja aí, velho. Ah, com certeza. Pode esperar que vai ter umas microtransações chegando, velho. Porque se realmente é isso tudo que a galera está falando e que a gente está vendo, mano, complicado, velho. Eles realmente querem enxotar qualquer tipo de microtransaçãozinha e deixar o game cada vez mais lento, grindado, para, né, ter esperança de você ir lá e pagar um booster, pagar por, sabe, moedas. Pode ter certeza que isso vai acontecer, porque afinal, se esses caras já, né, venderam para a gente fatalities fáceis, o que impede eles de fazer, né, mais loot boxes aí e vender moedas, não é mesmo, velho? Nada impede eles. É isso aí, mano. E você que fala assim é só não comprar, tudo bem, cara, mas assim, a gente vai criticar tudo que a gente achar de errado na indústria em questão de microtransação abusiva, ponto. Só que não é só uma questão de não comprar, a gente tem que criticar para ver se esses caras criam vergonha na cara e não faz mais, mano. Porque senão, ó, está estragando o jogo, velho. Portanto, galera, eu quero saber a sua opinião sobre o MK11. Você já jogou? O que você está achando do game? E o mais importante, o que vocês acham desse sistema de microtransação que eles estão tentando enxotar por debaixo dos panos como se fosse um gimme de celular? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso, beleza? Lembrando que você pode se inscrever aqui na central e clicar no sino de notificações para não perder os próximos uploads e também conferir o nosso veredito sobre MK11. Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!